Eu tinha umas asas brancas Veio a cobiça da terra, vinha para-me tentar Por seus montes de tesouros, minhas asas não quis dar Deixei descair os olhos do céu alto e das estrelas Vim entre na água da terra, outra luz maior do que ela E as minhas asas brancas, asas que o anjo me deu Pena a pena me caíram, nunca mais foi ao céu E asas brancas, asas que o anjo me deu